A música Pai de Fábio Júnior carrega uma triste história. Falando a real, infelizmente, não são lembranças muito boas, não. Pouco depois de apresentar a canção a Seu Antônio, uma tragédia aconteceu. Por isso, Fábio se emociona toda vez que decide cantá-la. Na infância, as brigas entre os pais de Fábio Júnior eram frequentes. A mãe era muito rígida e o pai o oposto dela. Fábio não se recorda de um único momento de alegria em família. Pouquíssima coisa, assim, de ver, de repente, uma cena de carinho entre eles ou de amor. Para não presenciar os conflitos, Fábio tomou uma decisão controversa. Ele decidiu se casar com a então namorada apenas para sair de casa. Eu acho que sou o único caso de homem que casou para sair de casa. Na época, meus pais estavam brigando um pouco e tal. Nesse meio tempo, os pais deles se separaram. Fábio não conseguia aceitar a ausência de Seu Antônio em sua vida. De certa forma, a mãe e os irmãos evitavam ter contato com ele. Quando ele se separou da mãe, ficou um clima meio assim, sabe? É como se eu tivesse tomado partido dele e meus irmãos tomado partido da minha mãe, vamos colocar assim. Então eu tinha que encontrar o meu pai escondido. Minha mãe não podia saber. Escrever pai foi uma forma de fazer arte com a dor que sentia. Escondido da família, Fábio foi até o encontro de Seu Antônio para lhe mostrar a música, sem saber que esse seria um dos últimos encontros que teria com ele. Ele morava num hotelzinho, assim, aqui em São Paulo. Deu tempo de mostrar para ele. Pouco tempo depois, uma tragédia aconteceu a Seu Antônio. Acostumado a trabalhar nas madrugadas como taxista, ele foi vítima de um assalto e acabou morto pelos bandidos. Até hoje, Fábio tenta superar essa tragédia. Como é que faz para não sentir a ausência de uma pessoa? Eu sinto. Tem hora que eu despego. Mas anos antes, Fábio fez uma declaração ao pai em rede nacional. Foi graças à série Ciranda Cirandinha, de 1978, que a música estourou. Pai, senta aqui que o jantar está na mesa. Hoje, a canção é obrigatória em todo show que ele faz. E para Fábio, a mais simbólica de sua carreira. A música mais importante da minha vida é a música pai. E apesar da saudade, Fábio se apega às poucas boas lembranças que restaram. Eu acho que meu pai foi o melhor amigo que eu tive. Se ele estivesse vivo, seria o meu amigo mais maduro e mais... Generoso. Generoso e capacitado para me dar alguns conselhos. Você conhecia essa história por trás da música pai? Eu acho que meu pai vai dar alguns conselhos.